E aí, quem resolveu aparecer? Eu! E aí, como é que vocês estão? O que é que eu vim fazer aqui? Ensinar pra vocês. Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês uma peça que você vai vender bastante agora nesse carnaval. Porque carnaval tá aí, né? E eu estou aqui pra resolver os seus problemas. E aí, vocês querem aprender? Sim ou não? Comenta aqui. Quero saber também de que cidade você é, que estado você mora, onde você está agora. Oi, gente! Ó, deixa eu mostrar pra vocês o que é que eu vou ensinar. O que eu já ensinei, vocês estão curiosas, né? Então, vamos lá. Ó, vocês sabem que eu, o meu parceiro agora é ponto X tecidos. Eu já ensinei essa bolsinha, esse painel você encontra lá na loja ponto X tecidos. Ensinei essa aqui, maiorzinha. Olha isso. Também ensinei aqui. Tem esse painel também, que essa mochila aqui é da Elen. Esse aqui eu não ensinei ainda, tá? Esses aqui eu já ensinei. Deixa eu mostrar pra vocês o que é que eu vou ensinar também. Tô louca pra ensinar essa aqui, ó. Todos os painéis são da loja ponto X tecidos, gente. E lá você tem o cupom, né? Arte Paninho, letra Minúscula, tudo juntinho. Aproveita. Bem, deixa eu mostrar pra vocês outra coisa que eu já ensinei também aqui. E pra você aí ganhar bastante dinheiro. É esse painel que vende também de sintético, gente. Vocês sabem que agora eu estou na pegada do sintético. Vem 10. 10 bolsinhas. Só que hoje eu vou aproveitar uma dessa aqui e vou fazer uma doleira. Com zíper, com plástico venil. Pra você aí brincar o carnaval. Aqui dá pra você fazer 10, né? Porque vem 20 estampas assim, ó. Tá? Então se repete, né? E você pode aproveitar essa parte aqui da frente e colocar outro sintético atrás. Pode ser um liso, pode fazer um composê. Beleza? Então vamos lá, que eu não quero perder muito tempo. Depois eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Que vocês vão ficar assim, ó. Rosa, esse eu quero aprender. Então desculpa o horário. Tô dando meia sumidinha. Porque eu estou fazendo muita coisa. Estudando, trabalhando. E fazendo lá um monte de coisa, gente. Vocês não sabem minha luta hoje. Como foi grande. E tem também minha parceria, né? Que eu tenho que tá aqui firme e forte. Vocês querem ver agora? Ou eu deixo pro final? Porque são peças pra você brincar no carnaval com segurança. E com tranquilidade. Porque eu estou aqui pra resolver os seus problemas. Hoje eu vou ensinar uma doleira usando esse painel aqui, ó. Tcharam! Deixa eu ver cadê o outro. Não tem o outro. Mas então eu corto aqui. Vamos fazer na hora. Ó. A outra parte eu cortei, mas não sei. Então o que você vai fazer? Vamos fazer agora, né? Porque eu sou destas e eu gosto de desafio. E desafio tem que ser bom. Vou fazer com essa aqui, ó. Porque é rosa. Ai, gente. Eu queria achar o outro. Deixa eu escolher uma aqui. Uma bonitinha. Essa não. Porque essa eu amo. Essa. Vou fazer com qual, gente? Eu tô em dúvida. Vou fazer com essa aqui no meio. Não. Eu vou fazer com essa aqui da ponta. Essa. Preta. Ó. Eu vou cortar aqui, ó. Assim mesmo, ó. Não precisa estrutura, tá? Isso aqui é sintético. E você encontra lá na loja. Ponto X Tecidos. Que agora é a minha parceira aqui do canal. E o que é que você vai fazer? Você vai entrar lá no site. E vai comprar seus painéis. E eu vou cortar aqui e fazer na hora. Corta aqui bem bonitinho. Ó. Gente, pra quem é iniciante, isso aqui é uma mão na roda. Não precisa estrutura. E você vai fazer uma doleira. Você pode fazer uma carteirinha, como eu já ensinei aqui no canal. E agora vamos ensinar. Eu vou ensinar pra vocês uma doleira. Tô fazendo aqui do zero. Deixa eu ver aqui se o áudio tá bom. E se a imagem tá boa. Não tô vendo os comentários. Vou colocar você aqui certinho. Essa doce é linda. Linda, não é? Obrigada. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Baixar não. Só olhar os comentários. Porque os comentários ali, como a Dori disse, dá um delay. Então, o que é que você pode fazer? Vocês sabem que tem o desconto, né? O cuponzinho. O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse cupom e vai... Cadê a minha amiga Dori pra me ajudar? Que ela não tá aqui. Opa! Cadê? Cadê? E você vai pegar o cupom... Ai, gente. Tem uma palavra que ela me ensinou, só que eu não tô lembrando. Cadê ela? Hoje eu acho que ela não tá aqui. Ó. Qual é o site? É Ponto X Tecidos. Ponto X Tecidos. Entrega pra qualquer lugar do Brasil. Você vai cortar isso aqui duas vezes. Vou fazer uma doleira. Estou fazendo uma doleira. Reaproveitando esse painel que você compra lá na loja Ponto X Tecidos. Que dá pra fazer uma carteirinha. Só que eu vou adaptar pra fazer uma doleira. Porque carnaval tá aí. E a gente precisa usar uma bolsa pra ficar com as mãos bem livres, né? Não é isso? Faz mão livre. E vou mostrar outra coisa também que eu fiz com o sintético da loja Ponto X Tecidos. Gente, loja Ponto X Tecidos agora é o meu parceiro. E entrega pra qualquer lugar do Brasil. Certo? Ó. O painel é assim, gente. Dá pra vocês fazerem a carteirinha e dá pra vocês fazerem a doleira. Aproveita. Carnaval tá aí. Ainda dá tempo. Se você mora aqui em São Paulo, você recebe no mesmo dia. É só. Outra coisa. E se você quiser ir lá na loja, gente, o estacionamento é livre. Assim. Certo que você tem que... Ó. Ah, deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar um bolsinho aqui pra fazer a doleira. Por quê? A doleira você tem que colocar o celular, colocar a chave do carro ou a chave da casa. Não sei. Ok? Deixa eu ver. Eu acho que Ponto X tá aqui, gente. Acho que o Fábio tá aqui da Ponto X. Cadê a minha amiga Dóris? Quero saber de onde você mora, onde você está agora me assistindo. Comentem aqui, gente, que eu quero saber. A imagem tá boa aí, o som tá bom? Ó. Ó. Vamos mandar coraçõezinhos pra você. Uhul. Yuppi. Ahaha. Tem uma hora que subiu tanto balão que eu não sei como foi os balões. Mas o coração eu sei que sai assim, ó. Tá vendo? É só fazer um coraçãozinho aqui, ó. Que sai muitos corações assim, ó. Tá vendo? Ok? Beleza? Então, meu coração é de vocês. Ó, um cheiro pra Bahia, Vitória. Ai, a minha amiga, minha cabeleireira aqui. Entrou aqui. E aí? Um cheiro, má. Seja bem-vinda. Ó, gente. Se você quiser compartilhar essa live, será um prazer. Tá bom? A minha amiga Dóris hoje, ela não tá aqui. Mas eu queria muito que ela tivesse um cheiro pra meu reciclo. Então, vamos lá. Ó, pegou aqui. Corta aqui. Tira uma faixinha de 3 centímetros. Boa noite, boa noite, má. Cheiro pra Maceió, meu cheiro pra Piauí, Teresina, Rio do Janeiro, Havana, a Joelma. Então, vamos lá, gente. Vocês querem ver agora o que eu vou ensinar também. Essa peça vai fazer tanto sucesso, minha amiga. Mas você vai vender tanto que você vai dizer assim, Rose, realmente, ponto X, chegou com tudo. Então, vocês querem ver agora ou no final. Vamos ver se aqui bate... Vamos ver se aqui bate 150 pessoas. Eu mostro a peça que vai fazer o maior sucesso nesse carnaval. Mas sucesso tem que a música da Ivete. Ok? Vocês acreditam nisso? É, porque eu sou dessas. Então, vamos lá. Eu peguei aqui o meu... Cadê? 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 Deixa eu pegar aqui o meu fogo que eu já deixei além. Eu cortei os fogos. Eu cortei os fogos, não cortei. Não, eu cortei sim. Tá aqui, ó. E eu achei até a outra. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Na verdade, eu achei até a outra, gente. Eu acho que eu vou fazer com ela. E essa aqui, Rose. Essa aqui, deixa pra depois. Ó. Eu tinha dito três, né? Eu vou fazer com quatro, tá? Ó. E vou cortar aqui. Porque era essa que eu queria. Porque ela tem rosinha. A composição nossa vai ser o composê de rosinha. Ok? Tô só olhando aqui, ó. Porque meu celular tá aqui. Aí eu acompanho daqui, ó. Fica melhor, né? Então, vamos lá. Porque aí, aqui dá um delay. Certo? Então, vamos lá, minhas maravilindas. Gente, que coisa boa ter vocês aqui. Mas eu só vou mostrar a peça que eu vou ensinar. Fantástica. Vai ter molde gratuito? Sim! Lá no canal? Sim! O que é que você vai precisar pra ganhar o molde? Curtir a página do meu parceiro. Ponto X tecidos. Ponto X tecidos entrega pra qualquer lugar do Brasil. Não esquece de usar o nosso cupom ARCO DE PANINHO ELETRAMENUSCA. Tudo junto, tá? É a maneira que vocês estarem me ajudando. Porque é de graça. Não custa nada. E motiva a fazer mais. É, gente. Porque se eu não tiver parceiro, não tem como, né? Vocês sabem. Tudo tá caro, gente. O material tá caro. E a parceria é bom. Porque eu trago novidade pra vocês. Ó. Vou dar só um spoiler, tá? Ó. Ó. Ó que eu vou ensinar. Vou dar só um spoiler. Só um spoiler. Ó. 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 Já já eu mostro pra vocês. Fica aqui até o final que eu vou mostrar a grande novidade do momento. Então vamos lá. Pegou aqui, né? Essas duas faixas. O molde do forrinho, você vai fazer a mesma coisa. Vou fazer um zíper. Vou colocar um zíper aqui. E agora eu vou trazer vocês aqui comigo. Você vai ficar aqui juntinhas. Certo? Deixa eu ver se vai ficar legal aí. Deixa eu só colocar a câmera aqui numa boa posição. Então, pra você aí ver legal. Um ângulo bem legal. Certo? Eu acho que ficou legal, né? Oi, Elina. Boa noite. Você tem notícia da nossa amiga que eu não tô vendo ela por aqui. Já estou sentindo saudade. Então aqui, gente, ó. Eu vou pegar essa parte aqui. E eu tenho um retângulo na medida de... Pode ser tecido, tá? Aqui eu tô usando o nalho emborrachado. Ó. Quarenta... Não. Quarenta não. É... Vinte e cinco por quinze. Vinte e cinco por quinze. Ó. Vinte e cinco por quinze. Vou pegar essa parte aqui. Que eu tirei. E vou abrir aqui uma faixinha também. Ó. Porque na frente dessa carteirinha... É sintético, tá? Não precisa de... Não precisa de manta. É só vá costurar e pronto. Então aqui eu já tirei essa faixinha. Gente, ó. Pra quem chegou agora... Depois você adianta o vídeo, tá? Peguei. São duas partes dessa aqui, ó. Que você compra o painel. Eu já mostrei o painel, né? Então uma você vai tirar a medida de quatro. Cortar. E chega nesse resultado aqui, ó. Vocês estão dando pra entender, né? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E aqui... É o meu nail emborrachado. Que eu vou usar como... É... Fogo. Por que o nail emborrachado, gente? Brevemente o Fábio vai comprar esse material. Porque eu vou pedir pra ele ter lá na loja, tá? E amanhã eu passo uma mensagem pra ele. E eu vou mostrar o material. É... Pra ele comprar o material. E esse material, gente, como forro, ele é uma mão na roda. Eu uso ele pra tudo. Tem ele em várias cores. Eu já usava ele há muito, muito, muitos anos. Então eu vou pegar aqui, ó. Direito com direito. E vou costurar. Certo? Deixa eu só colocar aqui. Eu queria... Eu vou só pegar aqui meu outro tripé pra colocar você aqui na minha frente. Calma aí, gente. Não sai não, tá? Pra ver vocês melhor. Só. Porque eu quero ficar acompanhando a live. Eu sou eu produção. Eu. Eu produção. E eu. Só ajeitar aqui. Já chegou. Ó. Sou eu produção. E eu. Agora. Vamos lá. E vou ficar só olhando vocês aqui de cima. Ok? Então aqui, ó. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom. Agora vamos costurar, né? Deixa eu ver se eu consigo baixar mais um pouquinho esse... Esse celular. Pronto. Então aqui eu vou colocar o direito do meu zíper. Vou costurar. Vou costurar. E vou. Ó. Eu acho que aí ficou legal. Deixa eu só colocar mais pra vocês mais praticar um pouquinho. Aí tá bom, né? Pronto. Será que aí tá bom? Aqui tá melhor. Acho que aí ficou legal. Certo? Então aqui, ó. Quando a Thay morava comigo, ficava mais fácil, né, gente? Olha isso. Passei a costurinha. Aqui eu vou pegar esse outro lado. Direito com direito. Porque ele tem um direito, tá, gente? Ele tem um direito. Porque ele tem um nalhozinho. E do outro lado, ele é realmente emborrachado. Ó. Você vai fazer essa peça. E eu tenho certeza aí no carnaval você vai ganhar bastante dinheiro. Porque esse é o momento, tá? Essa peça... Não só pro carnaval, tá, gente? Se você vai viajar, quer levar uma bolsa escondidinha. E não precisa de molde. É só comprar e recortar. Só isso. Mais nada. Ó. Aqui eu ia fazer uma extensãozinha. Pra poder não ficar tão grossa. Será que eu faço? Não. Eu vou deixar pra próxima, tá? Então, eu vou pegar a outra parte. Ponho aqui, ó. Vou costurar. Deixa eu ver. Porque aqui a gente vai passar... Quando você coloca a extensão, se você tem máquina doméstica, fica mais fácil, tá? Ó. Se bater 150, eu vou mostrar a peça que eu vou ensinar pra vocês nesse carnaval. Direito com direito, ó. Direito com direito. 150, 150. 150. Gente, eu tô batendo quase meio milhão aqui de seguidores. Vocês não têm noção como eu tô feliz. E, ó. E aqui o que eu disse pra vocês. Eu tô trabalhando, estudando e tô aqui na internet. Vocês não têm noção. Minha vida deu um giro de 360 graus. É, meu povo. Ó. Vou rebater, tá? Olha isso. Gente, comprar o painel é só usar a criatividade. Tá vendo? O painel vem assim, ó. Cadê o painel? O painel vem assim, ó. Vem 20... Vinte não, dez. Vinte. Dez, né? Vem vinte. Cinco. É, peraí. Dez. Dez bolsinha. Então, vem vinte partes. Aí, você pode usar e fazer um composê. Na frente, você usa a estampadinha e atrás a... A lisa. Ó. Aí, agora, eu vou fazer um bolso aqui. Vou colocar aqui o meu cursor. Sempre o cursor. Direito. Da direita. Pra esquerda, tá? Direita pra esquerda. O outro lado, eu vou fazer outro bolsinho. Essa aqui é a doleira que você vai usar agora no carnaval. E vai brincar sem precisar pegar em nada. Ó. Até mesmo sem fazer compra no Brás. Tá vendo aqui? Aí, agora, eu vou colocar outro forrinho aqui. Vou... Eu vou passar uma costura em toda a volta. Ó. Vou passar uma costura aqui em toda a volta. Já fazendo o contorno. Certo? Olha isso. Tcharam! Tcharam! Aqui, ó. Isso aqui vai dar certo? Claro que vai, meu povo! Falta só outro forro aqui. Vou pegar ali que eu... Ó. Tá vendo? Aí, agora, aqui, vou colocar esse forrinho pra formar um bolsinho aqui. Nesse bolsinho, dá pra você levar... Vou passar outra costura, tá? Passa sempre a costurinha de segurança em toda a volta. É preciso, sim. Bem na bordinha, gente. Bem na beirinha mesmo. Ó. Se eu consigo, você consegue, tá? Porque... Já vem pronto. Vocês viram? É só cortar, gente. Você encontra lá na loja Ponto X Tecidos. Você sabia que loja Ponto X Tecidos agora tá com o novo endereço, né? Na Rua Jolin, número 298, loja 26. Como eu tava falando pra vocês, o estacionamento é fantástico, gente. Olha isso. E aqui já fica um bolsinho. Tcharam! Tcharam! Vamos fazer agora a parte... Aqui você vai falar a parte de trás, ou a parte da frente. Aí agora eu vou colocar um bolsinho de vinil aqui na frente, olha. Olha isso. Porque eu sou dessas, eu gosto de muito bolso. Então aqui, deixa eu ver... Eu vou... Dizer a medida pra vocês, tá? Ó. Vamos lá. Esse pedaço de vinil, ele tem 22 por 10. Eu vou colocar aqui um viésinho, aqui na frente. Vocês sabem que eu gosto de inventar as coisas, né? Eu não fico só parada. Eu tava aqui pensando, o que é que eu vou ensinar hoje? Porque eu passei uma semana, né? Sem aparecer. Mas eu disse pra vocês. Gente, tô trabalhando, estudando, fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque eu quero... Depois eu digo pra vocês o porquê eu tô fazendo isso. É, eu botei na minha cabeça. Vocês têm que colocar metas, né? Na cabeça de vocês. Então, ó. Passei aqui um pedacinho do vinil. E aqui eu vou colocar um zíper. Outro zíper, né? Na verdade. E essa doleira, não é só serve pra doleira, tá, gente? Serve pra você. Feito isso aqui. Aí agora eu vou colocar outro cuscuzor da direita pra esquerda. Não estou vendo mais os comentários. Queria minha amiga aqui. Não tô vendo ela. Ó, o plástico translúcido. Isso mesmo. Plástico translúcido. Vou só colocar, tirar aqui um pouquinho desse dentinho aqui pra esse cuscuzor entrar aqui. Ai, gente. Eu deveria ter deixado um pouquinho sobrando. Não sei se vai dar certo isso aqui. Pera aí. Ó. Coloca esse cuscuzor aqui dentro. Deixa um pedacinho. Eu acho que eu deixei sobrar. Tem que deixar, viu? Pronto. Feito isso aqui, ó. Ok? Tá frio? Tá frio, sim. E aqui eu vou colocar novamente nesse zíper pra ficar bonitinho. Vou colocar também o viés. Esse viés aqui é o viés borneon. Mas você pode usar um viés normal, tá? Se você não tiver. Mas lá na loja, ponto X tecido, você vai encontrar, sim. Cláudia, um cheiro. Ó, minha amiga, você também sabe falar espanhol. Isso mesmo, gente. Temos que estudar, sim. Ó, aí agora eu vou pegar aqui, ó. E vou fazer esse, esse bolsinho translúcido aqui. Vou deixar uma bordinha, né? Sempre da direita pra esquerda. Aqui você, Rose, essa doleira. O que é que você pode fazer? Não ser uma doleira, tá, gente? Pode ser uma pochete também. Olha que ideia fantástica. Pode ser uma pochete. Você pode fazer com isso aqui. E uma pochete, uma mini pochete. Pra brincar o carnaval. Carnaval tá aí, meu povo. E eu ainda faltei um zíper. Vou pegar lá outro pedaço de zíper. São três zíper, na verdade, tá? Ó. Pensei que era dois, mas calma aí. São três zíper. A parte da frente, a parte de trás. E vou pegar outro zíper ali nas carreiras. Era que eu esqueci do zíper, meu povo. Era três zíper. Ô. Cadê? Vixe, marinha. Vocês não viram o que é que eu fiz aqui? Só eu mesmo. Ui. Iupi. Que lhes iupi. Helena, gente. Iupi. Então, vamos lá. Voltei. Ó. Tá vendo como já tá ficando maravilhinda, gente? Dá pra ser uma pochete sim. Uma pochete sim. Aí, agora. Vamos lá. Vocês sabem que eu saio inventando as coisas, né? Porque invento mesmo. Eu gosto. Gosto muito. Ó. Agora, eu vou colocar um estenfãozinha. Por quê? Por quê? Porque essa parte aqui, senão vai ficar muito grossa. Ó. Então, a parte da frente tem um bolsinho. Dá pra colocar. Ó. Com apenas um painel. Deixa eu mostrar. Com esse painel aqui, ó. Dá pra você fazer a carteirinha simples. Dá pra você fazer a doleira. Dá pra você fazer a pochete. Porque essa forma que eu tô fazendo aqui, dá pra fazer uma pochete, tá? Dá pra fazer uma pochete sim. Um cheiro rosa vitória. Diz que tá muito quente. A Doris chegou? Chegou não. Chegou a Doris? Alguém mandou mensagem pra ela? Sua voz tá grossa? Não, gente. Beijo pra princesinha Helena. Ai, gente. Helena tá demais. Então, vamos lá, né? Ó. Eu vou pegar um pedacinho. Daqui, ó. Você pode aproveitar tudo. Certo? Então, eu vou pegar aqui da beiradinha. Dessa beiradinha aqui. E vou fazer uma extensão. Mas, Rose. Se eu usar tudo, não vai dar pra todos. Sim, não vai dar pra todos, né? Aí, você tem que comprar o material um pouco mais. Por quê? Ó. Vou cortar aqui. Isso aqui é opcional. Por que eu tô colocando essa extensão? Pra não ficar muito grossa na hora do fechamento, gente. Vai por mim. Ó. Eu tô aqui pra ensinar pra vocês da melhor maneira possível. Pra quem tem máquina doméstica. Então, quando você põe uma extensão, a costura não fica grossa. Então, eu vou pegar aqui, ó. Apenas um pedacinho assim, ó. Tá vendo? E vou costurar aqui. Peraí. Desse lado aqui. Não muita coisa. Ó. Essa extensão é na parte de cima. Aqui também dá pra fazer uma extensãozinha. Mas... Lembrando que esse painel é da loja Pontos X Tecidos. E loja Pontos X Tecidos. Entrega pra qualquer lugar dele, tá? Pontos X Tecidos agora é meu parceiro. Se você não sabe disso... Nós... Cadê? Eu tô vendo... É, Edna. Eu não tô vendo a Doris. Ó. Cortei aqui. E aqui eu vou... Fazer novamente essa extensãozinha aqui. E vou passar aqui. E vou... Peraí que eu vou dizer a medida pra vocês, tá? Ó ela aqui, ó. A Helena está fazendo... Eita, ela disse... Oi, Doris. Ela disse que hoje tá fazendo quatro anos. Que a gente chegou aqui. Ai, meu Deus. Eu já há quatro anos, Doris. Doris, me ajuda aí. Aquela palavra que você me ensinou. Eu já esqueci. Ah, mas me perdoa. Na hora do desconto. Ela disse a palavra pra mim. Rose, quando você for falar... Porque eu dizia assim. Vou transformar... Transforme o desconto em... É... Quando você compra na Pontos X, você tem o cupom, né? O cupom você coloca... Arte de Paninho em letra menúscula. Tudo bem bonitinho. E ela disse assim... Você... Eu digo... Você transforma. Não diga transformar. Diga cadê. Deixa eu ver a palavra. Ela vai dizer aqui. É... Peraí. Já, já. Calma aí. Deixa ela aparecer aqui pra mim. Porque ainda não apareceu. Então, ó. Fiz aqui a extensãozinha. Põe um aqui, ó. Olha isso. Que coisa mais linda. O cotor da direita pra esquerda. Gente, dá pra ser uma bolsinha também, tá? Cadê? Cadê? Quatro anos, gente. Que eu já tô aqui. Que delícia! Ó. Passei aqui. Ok? Aqui. Aí, agora eu vou colocar o meu forrinho, tá? O outro pedacinho do forrinho, direito com direito. Eu ainda não vou fechar. Calma aí. Segura o coração. Segura a perereca. Ó. Deixa eu só colocar aqui o forrinho. Ó. Feliz. Ah. Não. É uma pochete, não. É uma doleira, gente. Uma doleira. Ó. Passei aqui, direito com direito. Tá vendo? Aqui, ó. E vou rebater. Olha a extensão aqui. Olha a extensão aqui. Tá vendo? E vou rebater. Aqui, ó. Tcharam! Pode ser uma doleira. Pode ser uma pochete. Pode ser uma bolsinha. Fica aí à vontade. E a outra parte eu ponho aqui em cima. Assim mesmo, ó. Centraliza todo mundo, tá? Aqui ainda vai um forrinho. Então, são quatro pedaços de forro. Esse painel com esses recortes é da loja Ponto X Tecido. Dóris, como é aquela palavra que você falou pra mim, pra eu falar pra elas na hora de colocar o desconto? Eu já esqueci, amiga. Eu já esqueci, amiga. Eu sou esquecida mesmo. Ó. Vou tirar outro pedaço aqui de forrinho. Aqui, ó. Aqui eu tô usando o tecido. Não é tecido, tá? É emborrachado. Ó. Só tô esperando ela falar, hein, gente? Porque eu já esqueci. Ó. Então, aqui... Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a situação. Eu já rebati essa aqui. E essa outra aqui eu venho direito com direito. E vou costurar. Você corta quatro forrinhos iguais, tá? Um você faz o zíper. Ó. E abre aqui. Certo? Então, aqui eu vou rebater. Pode ser uma pochete também, gente. Pode sim. Vou cortar aqui o forrinho, né? O outro já serve de guia, tá? O outro forrinho que você compra já serve de guia. Olha isso. Loja Pontos X Tecidos. Aí agora, ó. Tá vendo? Aqui o forro. Ó. E aqui assim, ó. Certo? Então, tá dando pra entender, não é isso? Então, aqui, ó. O zíper. Aqui, com plástico, vinil. Aqui, agora, eu vou colocar um elástico. Mas você pode colocar também uma alça chique e fazer aqui do lado, ó. E brincar o carnaval. Como eu disse que era assim, gente. Vocês sabem que eu vou mostrar, né? Já, já, o que eu vou ensinar aqui também. Então, eu venho aqui na minha cintura. Minha cintura de pilão. E, ó. E eu vou colocar aqui, tá? Esse elástico aqui. Por que um elástico, ó? Deixa eu só... Tá vendo? Eu vou só tirar mais um pedacinho. Porque eu acho que vai ficar muito... Peraí que eu vou usar a medida, tá? Com essa cinturinha de pilão. Ó. Aí, aqui, eu vou pegar esse pedacinho. Deixa eu... A medida que eu vou ensinar pra vocês. Aqui, ó. Aqui tem 65 na minha cintura. Ok? Ó. 65 na minha cintura. Peraí, eu vou tirar mais cinco. 60. Na cinturinha de pilão. Então, aqui, eu já ponho, ó. Não no forrinho, tá, gente? Só no tecido principal. Eu ponho aqui, ó. Pode ser até aqui mesmo. No meio do elástico. Isso aqui no carnaval, vende bastante. E você não gasta muito, né? Porque você já vai comprar o painel bonitinho, maravilhindo, lá na loja. Ponto X Tecidos. Que entrega pra qualquer lugar do Brasil. Pode ser uma carteirinha. Sim, pode ser uma carteirinha. Pode ser uma bochete. Se você colocar aqui, você pode fazer uma pochete, ó. Deixa eu mostrar de perto. Tá vendo? Aqui, ó. Tem um bolsinho pra você colocar o cartão. Aqui, você coloca, não sei, uma chave. E aqui dentro tem outro bolsinho. E aqui dentro, você usa tanto nas... Aí, agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Aquela extensão, você faz isso, ó. Pega aqui, bem bonitinho, ó. E passa em toda a volta, tá vendo? Deixa a abertura embaixo. Ah, ela disse a palavra é compensar. E agora, obrigada, meu amor. Ó, compensar. Rose, a palavra é compensar. Então, vamos lá. Ela que me ensinou essa palavra, tá? Mas eu esqueço toda vez. Então, vamos lá. Quando você for fazer a sua compra e você usar o nosso cupom Arte de paninho em letra, minúscula na loja Pontos X Tecidos, o que é que você vai fazer? Quando ele te dá o desconto, você pode compensar no frete. Agora, deu pra entender, né? Não que Pontos X vá te dar o frete. Vamos supor que seja 5%, não sei quantos porcento é. Aí, você compensa no frete. Você ganha. Obrigada, Doris. Um cheiro. Porque eu tava dizendo você transforma. Ela disse, não diga transformar, diga compensar. Hum, muito bom. Porque é verdade, né? Pontos X não te dá o frete, tá? Mas ele te dá o desconto que você pode compensar ele no frete, né? Como eu tava dizendo, transformar. Aí, muita gente ia lá no site e dizia assim, ah, a Pontos X não tá dando o desconto do frete. Não, gente. Ela não te dá o desconto. Ela te dá o cupom Arte de Paninho em letra, minúscula. Você que faz o resto. Então, aqui, passei... Obrigada, minha mestra. Aqui, eu passei toda a volta. Ó, reforça aqui e agora vem a hora mais importante. Tcharam! Yuppi! Ó, fica aí que eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou ensinar na próxima aula, tá? Tem pra ninguém. Arte de Paninho vem com tudo. Parceria Ponto X Tecidos. Ó. E eu vou ensinar tudo que eu tô mostrando pra vocês. Eu vou ensinar, tá? Basta só um tempinho. Porque o meu problema é tempo, gente. Eu quero tempo. Olha. Amo, gente. Amo o que eu faço. Amo as minhas ideias. Tenho muita ideia, gente. Sai do nada assim, ó. Porque o que é que eu vou ensinar hoje pra vocês? Obrigada, Vanessa! Verus. Acho que é assim. Vera. Ó, arruma aqui. Eu tô usando o painel. Gente, eu tô usando esse painel aqui, ó. Pra quem é iniciante, eu já tô usando esse painel. Eu cortei aqui. Fiz aqui, ó. Coloquei um zíper aqui. Coloquei um plástico translúcido aqui. E foram três zíper. Calma aí que eu tô só virando, tá? Ó. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra você. Quando você coloca a extensão, o zíper, ele fica certinho. E vai por mim, minha amiga. Se você oferecer isso aqui no carnaval, você vai vender, viu? Pense numa peça que você vai vender. Não precisa de estrutura. Não precisa de manta. É só você ajeitar aqui os cantinhos. Ó. Vou fechar logo aqui. Dá aquela ajeitada logo, tá, gente? Vai com calma. Dá ajeitada. Tem, é sintético. No tecido, pode fazer também, tá? Tem tecido de... É... Tem tecido digital. Deixa eu mostrar outra coisa aqui pra vocês. Deixa eu mostrar. Peraí, sai daí, ó. Lá você vai encontrar muita coisa, gente. Calma aí. Calma aí, que eu ainda tô ruim da minha pele. Ainda tô ruim do meu pé. Ó. Olha esse tecidinho aqui. Ah, eu mostrando ali. Ó esse tecidinho aqui. Digital. Da loja Ponto X. Entrega pra qualquer lugar do Brasil. E eu fiz também essa almofada aqui usando esse tecidinho aqui, ó. Tá vendo? Esse vídeo é gratuito, gente. Tá aqui no canal. Presente meu pra vocês. Peraí. Ó. Essa bolsa usando esse tecidinho, eu também vou ensinar aqui, ó. Aquela bolsa que vira. Ó. E ela tem um monte de bolso com zíper, certo? Não é o que o povo tá ensinando por aí, não, meu povo. Fica esperto, ó. Ó. Tá vendo? Essa é aquela. Você faz assim, ó. Olha isso. Tá vendo? E, ó. Isso aqui também é da loja Pontos X Tecidos. E eu vou ensinar pra vocês, ó. Eu ainda não tive tempo. E aqui tem, ó. E aí você pega. Ela dobra aqui dentro. Só que eu vou fazer outra modificação aqui. Calma aí, ó. Põe ela aqui toda aqui dentro. Tem que dobrar direitinho, tá? Isso aqui dobra direitinho. E você vai, ó. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Como eu tô aqui ao vivo, se você dobrar direitinho, ela dá aqui, ó. Vou dar outra dica aqui, que esse zíper aqui, vou dar outra dica, tá? Mas na aula aqui, não. Só pra vocês ficarem com água na boca e me seguirem. Porque aqui tem muito conteúdo pra vocês, ó. Olha isso. Ó. Calma aí. Eu vou fazer. Calma. E olha que eu nem dobrei tudo direitinho, né? Só joguei aqui, ó. Ó. Olha isso. Tá vendo? Ó. E aí? Isso aqui vai ser uma aula também da loja Pontos. Olha que tecido. Vou dar várias dicas e ainda vou fazer outra coisa com esse vídeo aqui que ninguém ainda fez. Vai por mim. Ó. Deixa eu só virar aqui agora. E a pochete. Tô fazendo. Ó. Deixa eu arrumar aqui. A medida do painel. Então. Pera aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo, tá? Dói. A medida do painel. Vem. Vem dez bolsinhas. Ó. Vem dez bolsinhas. E. O pazinho assim, ó. São dez. Aí o que é que eu dou a sugestão pra você. Se você usar essa frente no sintético, tá? Não precisa de fogo. Você usa essa frente e atrás você usa uma lisa no composê. Aí o que é que você faz? Como é pra mulher você já compra um liso. Pode ser até esse aqui, ó. Calma aí. Opa. Opa. Pode ser até esse aqui estampadinho. Tá vendo? Essa aqui também é de lado. Vou mostrar a peça que eu fiz com essa aqui. Mas no final do vídeo. Ó. Depois de pronta então vamos lá. Eu vou dizer. Gente, eu sou apaixonada desse tecido. Então vou fechar aqui. Não esquece de fechar, tá? Esse tecido aqui esse material eu vou falar vou pedir pro Fábio é ele arrumar um fornecedor pra poder vender tudo junto. Ó. tá vendo aqui? Olha isso. Gente do céu. Para tudo de uma bolsinha simples você faz uma um monte de coisa. Pode ser até uma eu tava pensando em fazer uma shoulder. Olha isso. Ó. Aqui vamos lá agora né? Para os detalhes. Aqui tem um bolso. Aqui tem outro bolso. E aqui outro bolso. Olha isso. Certo? E agora você vai brincar o carnaval minha filha? Caboço sofre medo. Ó. E aí? O que é que vocês dizem? Acabou o sofrimento ó. Bota o celular aqui. A chave do carro aqui. E se não quiser ainda tem aqui ó. Tá vendo? Ó. Olha isso. Fica lindo ou não fica? Pega aqui dentro bota debaixo do murcho. Assim debaixo do murcho e vai brincar o carnaval ó. Só no na invete ó. Só no né? Isso? Então vai para 25 coloca aqui ó. Deixa eu só tirar aqui ó. Olha vocês aqui. Olha põe aqui ó. Calma aí. Com a capa fica mais difícil né? Ó. cabe celular a chave do carro e vai para o abraço. Certo? Olha isso. Não quer levar aqui leva assim ó. Olha aqui. Põe um elástico preto e ó quero ver papai alguém tirar de você isso aqui você encontra lá na loja pontos tecidos tem um bolsinho aqui e essa virou uma doleira virou uma pochete pode usar também como uma carteirinha e o painel gente você compra lá tá? Já vem é só recortar e olha isso ó tem espaço tem espaço e tem vários vários modelos né? Como eu disse para vocês ó cada um mais lindo que o outro eu gosto desse aqui ó do azul e esse aqui também ó olha esse eu já fiz três e aqui eu já amei e vocês amaram? Sim ou não? Agora para tudo para quem ficou comigo até o final eu vou mostrar a peça que vai fazer o maior sucesso nesse carnaval mais de quem a música do Invento Sagalo de ladinho joga beijinho joga beijinho para quem está filmando de ladinho ó tchorô gente gente do céu olha isso vem aqui vem aqui e olha isso usando o sintético da loja ponto x tecido gente não quer abrir a sua garrafa não quer abrir a tampa ó pode ser até aquela bebida que passarinho não bebe sabe qual é né? pode ser até aqui passarinho não bebe aí aqui ó tira enche sua garrafinha do que você quiser água e vai brincar o carnaval ó aí aqui ó tá vendo fecha aqui e ó pra você passear pra você caminhar e aqui ó eu ainda fiz o bolsinho ó pra você colocar o cartão pra você essa aula vai pro ar tá? já gravei e editou editando gente loja ponto x tecidos para tudo e olha isso mereço ou não mereço aquela curtidinha aqui mereço ou não mereço que vocês vão lá no meu parceiro ponto x tecidos ó e sintético gente sintético se bater água não molhe você vai brincar o carnaval assim ó pensa aí vai pro carnaval ser feliz ó olha isso calma aí coloca aqui o dinheiro ó coloca aqui o dinheiro o celular não sei aqui ó e aqui você vai com sua garrafinha brincar o carnaval com a mão solta aí pode brincar pular naquela música do da Ivete mandando beijinho faz não até esqueci então essa aqui vai ser a nossa próxima aula na loja ponto x tecido tá? usa o cupom artipanil em letra minúscula vocês vão me ver falando sempre porque porque é meu parceiro e vocês tem que me aguentar pra gente ficar junto e é isso quem não quiser pode sair ah porque ela tá falando demais meu parceiro vou falar ponto x tecidos é o seu é a sua loja de tecidos que já está na internet há muitos anos entrega pra qualquer lugar do Brasil não esquece de usar o cupom arte de paninho em letra minúscula ok ok beijos pode ser doleira ou pode ser pochete isso mesmo Dori se ela colocar aqui ó ó se colocar aqui vamos lá se colocar essa alça aqui ó com o atacador regulador pode ser uma pochete maravilhinda tá gente mais rica né porque essa aqui ficou com elástico é a doleira mas essa mesma pegada eu posso ensinar pra vocês usando isso aqui ó é só no lugar de você colocar olha a ideia de milhões ó coloca aqui e faz uma pochete certo vocês gostaram quem gostou bate palma vou ensinar sim gente a mochila vou ensinar a mochila dobrável isso mesmo é da loja pontos de tecidos gente eu vou deixar aqui um big beijo um bom início de semana pra vocês que Jesus abençoe a vida de vocês ilumine dê muita saúde porque a gente com saúde é tudo como isso pra vocês eu tô fazendo um monte de coisa gente como eu disse estudando trabalhando com parceria se vocês ó hoje eu não tive nem tempo de que eu tinha muita coisa pra fazer eu tenho molde pra criar pra poder no meu parceiro porque agora ele quer molde também pra poder fazer peças pra vocês como essa daqui que é só cortar e costurar eu tenho outras coisas eu tenho a Helena pra poder ficar também com a Helena então minha vida tá ó tem um tempo pra nada gente pra nada quase é uma correria muito limpei a casa assim mas eu tô aqui firme e forte muito feliz e eu só tenho que agradecer todos os dias a Deus pela vida de vocês por vocês confiarem no meu trabalho se não hoje eu não era essa pessoa assim com quase um milhão de seguidor aqui no canal e quase meio milhão na plataforma vizinha faltam só vocês me seguirem lá naquela outra naquela do tica tica né então vão lá também me seguir com força tá sigam meu parceiro ponto x tecidos pra poder ele crescer também que o instagram tá quero que vocês vão lá agora quem tá aqui dê uma força pra gente poder trazer mais conteúdo pra vocês né porque vocês sabem nem relógio trabalha de graça gente pelo menos a curtida e seguir o meu parceiro isso é ok um cheiro enorme ó vou deixar coraçãozinho tá coraçãozinho pra quem tá me assistindo coraçãozinho coraçãozinho e ó eu disse pra vocês né que isso aqui vai fazer mais sucesso do que a aula do que a música da veveta no carnaval então ó carnaval chegou fica aqui comigo que eu vou ensinar pra vocês várias peças pra você brincar o carnaval com segurança um beijo enorme meu coração é de vocês até breve tchau 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 tchau